Aspipo Que isso braco que o DJ Denis no CPX Aspipo Ai mas isso O DJ Denis de um sacode do CPX Bairro 13 Chooh Sempre tratado Ouço Eu seguintemente vou lá um pente certo para o indicar Nessa noite vai ser foda Dizinhas daquela mais corrente, pica o brilho pra corrente Dela que não é hora Chama ela pra f***** Chama ela pra fud... Aspipo, 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 Aspip Eu era perfeito praico, mente, legal que você não olhe Vamos! 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 Chama ela pra f***** Chama ela só f***** Esturre! 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 Conhece o GDN do SuperX, ah não, não conhece não Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha Chama ela pra f...